Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima, vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Fecha as pernas ou toma rolin Temando de brando até em mandarim Merece um brinde, vem cá no tim-tim Põe o panente pra comer capinha assim Ó que de brisinho top, o marcador tá doidão de siroque Será que ele tá dançando a lock? Isso é um filme do Hidcock Olha um corpo que cai, salva nas forças e os gritos de ai Não tá nem aguentando mais, vai voltar chorando pra mãe e pro pai Vergonha que chega a doer, foi humilhado em plena TV Com esse ae, tenta pra ver Eles o tipo bunda de nenê Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima, vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Fecha as pernas ou toma rolin Temando de brando até em mandarim Merece um brinde, vem cá no tim-tim Põe o panente pra comer capinha assim Ó que de brisinho top, o marcador tá doidão de siroque Será que ele tá dançando a lock? Isso é um filme do Hidcock Olha um corpo que cai, salva nas forças e os gritos de ai Não tá nem aguentando mais, vai voltar chorando pra mãe e pro pai Vergonha que chega a doer, foi humilhado em plena TV Com esse ae, tenta pra ver Eles o tipo bunda de nenê Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima, vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso